Cerca de 2.500 alunos de escolas municipais de Montes Claros ganharam consultas com oftalmologistas. Os que precisavam foram presenteados com óculos de grau. A iniciativa faz parte de um projeto de uma ONG de São Paulo. Lívia capricha nos desenhos. Ela gosta de fazer as tarefas e pintar. Mas na hora de prestar atenção na professora, ela sente dificuldades para enxergar. É olhar para o quadro. Sente dificuldade? Aham. Como é que fica o olho? Meu olho fica tipo negociado assim. Eu escolhi meu próprio óculos. Você gostou? Gostei. A professora sabe bem como os problemas de visão dos alunos dificultam o aprendizado. Às vezes as crianças, elas demonstram algumas dificuldades. Ou no fechar o olho, ou no esfregar o olho, ou ficar abaixando a cabeça. E a gente tem que estar observando, estar atento a essas questões. São detalhes mínimos, mas que fazem uma grande diferença. E essas crianças, eles demonstram dificuldade no enxergar do quadro. Às vezes no escrever no próprio papel. Eles sentem dificuldade no traçar das letras. São detalhes mínimos que a gente vai detectando no dia a dia. Essa creche em Montes Claros atende 330 crianças de 2 a 5 anos. 150 delas passaram pela triagem de projeto social e receberam a visita de uma ONG. O objetivo da iniciativa, que percorre todo o país há 10 anos, é ajudar no aprendizado das crianças. A gente vê que muitas crianças, dependendo da idade, elas tiram foto da lousa e depois elas aumentam no celular para poder enxergar. A gente pegou casos de crianças com 7 graus, 10 graus, 15 graus, sem condições de adquirir um óculos. Como é a vida de uma criança dessa? Ezequiel já passou pelos exames. Alguns problemas de visão foram diagnosticados e ele ganhou novos óculos. Sem óculos, aí eu fui lá na médica e aí depois eu coloquei... Aí eu não fiquei enxergando de perto, aí de longe eu fiquei. Aí eu ganhei um óculos vermelho com preto. Esse óculos aí, tá melhor pra enxergar? Tá. Por quê? Porque ele é preto e dá pra enxergar. Aqui em Montes Claros, mais de 3 mil crianças da rede municipal de ensino passaram por exames oftalmológicos gratuitos. Após os resultados, cerca de 800 crianças receberam os pares de óculos que também foram doados. Hoje um exame oftalmológico, ele é bem caro, né? Então é um custo grande para as nossas famílias. E nós atendemos aqui famílias de faixa etária carente, né? Nós estamos numa abrangência carente. Então essas crianças passaram por esse procedimento, o exame oftalmológico, tiveram a oportunidade de escolher o seu óculos, né? E pra gente foi muito importante a gente participar desse projeto, onde os pais estiveram presentes também junto com a gente. Na fila para receber os óculos, muita expectativa. A cada entrega, um sorriso. Vai dar pra mim fazer tarefa. Dá pra enxergar melhor, né, Luísa? A felicidade que você vê quando a criança tem essa oportunidade dela escolher o óculos, porque normalmente a gente leva uma pasta com vários óculos e a criança se sente como se ela estivesse numa ótica. O sorriso, ah, eu quero esse, esse eu fico mais bonita. É muito gratificante. Na sala de aula, a professora espera que todos possam aprender mais e sem dificuldades. O projeto ajudou muito, né? Auxiliou muitas crianças na nossa sala. Seis crianças foram privilegiadas, né? Premiadas, eles tinham dificuldade, o exame foi feito e agora eles vão receber o óculos. Pra melhorar o aprendizado deles. Música 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 Obrigado.